O meu teorema aqui, que relaciona a divisão exata de polinômio AX por X menos A com o valor de A aplicado em X igual a A, tá certo? No ponto A, tá certo? Isso aqui para nós vai dar zero, em que condições? É equivalente a dizer, então, se a divisão é exata, R de X para nós, né? É o polinômio identificamente nulo. Então aqui, se eu considerar a divisão como sendo exata, nós vamos ter aqui um Q de X, um polinômio qualquer como sendo consciente, e aqui um zero, tá certo? Aqui é o polinômio identificamente nulo. Deu o resto zero, tá? Então esse teorema diz o seguinte, isso aqui só é verdade sem somente C, sem somente C, A de A é igual a zero, tá certo? Então isso é igual a zero. Então sem somente C, né? Isso aqui também. Aqui. Eu podia colocar um sem somente C, né? C e somente C. No nosso caso agora, então, é verificar se eu colocar o nosso A para nós, então aí é 1, né? Nosso A aqui é 1. Então, exemplo aqui, né? Exemplo do nosso exercício. Como a divisão deu exata, eu estou dividindo por polinômio de grau 1, aqui o nosso A aqui, né? X menos 1, tá certo? Esse aqui é o B, B de X, tá? Estou dividindo por polinômio de grau 1. Então nosso A aqui, nosso A é igual a 1, tá certo? Vamos verificar que 1 é raiz desse polinômio aqui, ó. Esse é a verificação, né? Verificação de que A de 1 é zero, né? Onde A de X é o polinômio que foi dado, X na terceira mais X menos 2. Foi ele que dividido por X menos 1, deu como quociente X ao quadrado mais X mais 2 e o resto zero. Então, como deu o resto zero, nós queremos aplicar o teorema e mostrar que A de 1 dá zero. Então, A de 1, o que que é? É colocar 1 no lugar de X. Então, 1 na terceira mais 1 menos 2. Isso aqui dá 1 mais 1 menos 2, 2 menos 2, dá zero.